Olá amigos, como é que vocês estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais uma gameplay que eu vou estar postando aqui no meu canal e dessa vez vou estar dando a continuidade de Rebel 6 Seek, ok? Vai ser a parte 3 dessa gameplay, estamos quase virando praticamente o Rebel 6, claro, então vou estar jogando, dando uma continuidade aqui, vocês gostaram bastante da parte 2, então é isso aí Não vai ser com o Facecam, porque tá travando muito o meu editor e então... e também o renderizamento tá bem longo até, tá demorando até mais, porque parece que eu tô editando, tá renderizando um vídeo assim de 50 minutos, parece Então vou estar gravando sem Facecam até eu conseguir um celular novo para que eu possa gravar com o Facecam Só foi um vídeo mesmo pra vocês verem o meu rosto enquanto eu jogo, claro, que ficou bem bonitinho até, ok? Bom, então se vocês gostarem bastante desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho que vai estar me ajudando bastante com o meu canal a crescer ainda mais E com o seu like eu vou estar sabendo que você gostou do meu vídeo e comenta aí embaixo também o que você achou da gameplay de Rebel 6 Seek E dá dicas também pra mim, como que eu faço pra poder melhorar a sensibilidade, algumas configurações, áudio, alguma coisa assim, porque é praticamente a primeira vez eu jogando, né? E compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que vocês conheçam que vai estar me ajudando bastante ainda, pra elas verem a minha gameplay também E vai estar aparecendo no card a parte 2 de Rebel 6 Seek, ok? Bom, é isso, né? Tá na descrição, tá bem? Canais parceiros, doação via Pix pra vocês me ajudarem numa quantia pra eu comprar um PC Gamer, montar, quer dizer Minhas redes sociais e entre outras coisas Link na descrição Bom, é, já falei tudo Então, bora lá Ah, mas antes, gente Em agentes, me falem qual agente vocês querem que eu compre nos atacantes e nos defensores Vocês querem que eu compre qual agente? Ing Docaeb Lion Finca Maverick Nomad Noc Amaru Né? Até esses aqui Amaru Ing Docaeb Lion Finca Maverick Nomad E Noc Qual vocês querem que eu compre? Porque eu tenho 15 mil de credibilidade Ou vocês querem que eu junte pra mais algum agente poderoso, né? E pra defensor, vocês querem que eu compre qual? Lésion Vigil Maestro Alibi Crash Kaed Muzi Warden Goyo Né? Ou Goyo, né? No máximo esse daqui Qual vocês querem que eu compre esses aqui Que vocês acham que é bem apelão Que é bom Que vai, tipo, servir pra mim, gente Porque eu tô Sou bem ruim até, né? Vou iniciar praticamente a minha primeira partida online Quando eu tiver ao vivo, né? Então vocês comentem embaixo aí, né? O que vocês acham de melhor, gente Pra eu poder jogar Ok? Ou vocês querem que eu junte mais dinheiro? Bom É isso aí Então, cara É... Vou estar ensinando Iniciando o modo cenário Então bora lá Aqui na área de Apredesagem Bora lá Cenário Eu consegui completar O Proteção da Refém Consegui completar Porque é um bug Dos terroristas Que eles ficam Parados em um local Se vocês querem que eu faça um vídeo Mostrando Se vocês estão presos nessa parte Eu faço Comenta aí embaixo também Ok? E... Bom Na parte 2 Eu fiz duas missões Defesa improvisada E sem informações Eu fiz essas duas aqui No caso Aí vou estar fazendo 3 Ou 2 No caso, né? Se não ficar muito longo Então vamos começar aqui Com abaixo de 0, né? Cuidado com o demolidor E extrai o refém Esse aqui É extrair o refém E tem que tomar cuidado Com o demolidor Que foi no... Sem informações É, vamos ver aqui Da estrela Sem mencionar Com menos 50 pontos De restante de saúde Beleza? Extrai o refém Em menos de 7 minutos Ok? E elimine um demolidor Com um headshot Com um headshot Beleza Extrai o menos É, a única coisa Que eu tenho que fazer mesmo É não demorar muito Para extrair o refém E matar o demolidor Com um headshot Ok? Então bora lá Iniciar Missão 7 Abaixo de 0 Eu não vou falar muito Quando tem cutscene Ok, gente? Para vocês escutarem Gameplay Normal Bora lá O inimigo está com um refém E um de seus membros Está com um colete explosivo O ideal é que seu primeiro disparo Neutralize esse terrorista Esta é uma situação crítica Glass utiliza um rifle De precisão curto OTS-03 Equipado com mira e silenciador Que permite ataques Contra inimigos A longa e curta Distâncias Assim que estiver Com o refém As granadas de fumaça Darão cobertura Para você se mover Por entre os prédios E containers Até o ponto de extração Nice Vou estar jogando Contra o Glass Que é praticamente um sniper Né, mano? Bora lá, então Bora lá, Glass Eita Até agora ver R1 É 110 de vida L1 é granada de fumaça R1 é o que? Ou Ou Tá Nós temos aqui Caraca, já tem alguém ali Nossa, já tem aí Pronto Tem mais alguém? Ah Nossa, minha sensibilidade tá alta até, mano Headshot Tem mais alguém? Não, né Tá, bora olhar nas câmeras Vamos ver se tem alguém Opa, tem um aqui Tá, então Headshot, matei? Aí, matei com headshot, boa Fizemos uma missão Ok Vamos ver se tem mais alguém aqui Tá, bora subir Vamos lá Nada Nada Tá, o refém tá ali Mas olha Vamos olhar no meu drone Se tem alguém aqui Tá, não tem ninguém ali Tem um ali Ai Boa Tem que ficar pra cá Caraca, mano É tenso esse aqui, né Porque você tá usando praticamente mais sniper Tá, tem um ali Tá, no canto Boa Tá ali Vai, cara Caraca Nossa, que imitagem Meu Deus Que imitagem, mano Matei o cara sendo cagado até, velho Meu Deus Caraca, mano Tá, bora lá Vamos ver Tá, o refém tá ali Tem mais ninguém pra cá Ali não Beleza Aqui Também não Tá Eu vou pegar o refém e descer tudo É isso, né No caso Deu pra ver O refém escapou Proteja o refém Vamos ver se vai vir em cara aqui É, vem em cara Matei Tem outro Tá, não tô ouvindo mais nenhum passo Nada Nada Tá Peraí Ai, caraca Tem um aqui Ai Caraca, velho Mano, só corre O refém protegido Leve ir até o ponto de extração Boa Caraca Não Esse Vou te falar Foi tenso Muito Penso Caraca Mas tá bom Pegamos três estrelas Ok Tá bonitinho Tá bonitinho Tá de boi Nós Ok Bora sair aqui Pra gente ver Também as três estrelas Eu quero pegar tudo Que são de três estrelas Aqui, né Mano Pra ficar bem Bonitinho Aqui Vou ver aqui as estrelas Carregando aqui Peraí Aí Bora vir aqui Ver Hora de aprendizagem Bora ver Tá, esse aqui eu não consegui Mas aí eu vou Tentar quando eu não estiver gravando Abaixo de zero de terminamento Agora vamos ao importante Desarme uma bomba plantada no consulado Eita Bom, mano Agora que é CSGO Terminamento 50 Beleza Empeça o inimigo De tocar o desativador Caraca Ele me doa esse mico Através de uma superfície Quebrável Caraca, mano Nossa Esses aqui São foda, né Mas tá bom Bora lá Alvo importante Bora lá Desarmar Uma bomba Bora Temos uma ameaça de explosivo Contra um alvo importante É fundamental que você encontre um ponto de infiltração Que reduza a sua exposição ao inimigo E o tempo para encontrar e desarmar a bomba O rapel é uma forma ágil de atravessar um edifício Cortando corredores e escadas Quando encontrar o alvo Você precisará desarmar uma bomba Com um composto químico desconhecido Nós o equipamos com um desativador Coloque o próximo da bomba para interceptar o sinal Proteja o desativador enquanto ele finaliza a sequência Caraca E dessa vez é com recruta, né, mano Beleza Sua missão é localizar e desativar uma bomba Tá Ah, ali é o que? Tá, eu posso soltar Ah, é o que? É a bomba, né Então é só uma bomba, tá Nossa, agora eu só tenho 100 de vida, mano Não tenho 110 Tá, tem um ali Então já vou eliminar Aqui, ó Matei Headshot ainda, né Eu tenho que eliminar dois, né De uma superfície, né, mano Beleza, né Quebrava? Eu acho que é dessas abarricadas ou paridos assim, né Praticamente Tá, não tem ninguém Opa, tem um aqui vindo Peraí Onde o cara vai tá Tá, tá ali Matei Ah, completei a missão Beleza Ok Tá, só vamos Pegar Bora, corre Ah, tem que achar a bomba, né O Garayu Tá, bora Eu acho que era lá em cima Pela cantecena que tava mostrando, né Mano, o cara subindo aqui Eu acho que é lá em cima a bomba, né Certamente Ah, ela já tá mostrando, velho Tá, então vamos ver se tem inimigo Bora lá ver aqui Vamos ver Tá, não tem nada ali atrás Mas aqui na frente tem alguém Tem um aqui Tá, só tem um ali Ô louco Não acerta Não acerta na mesa Ah, o cara me acertou Olha os caras, mano Peraí Qual vai ser Nenhum dektado aqui Ô cara, velho Du comando só que vai ali por trás, velho, tá, só tem dois, então bora atacar uma granada, eu acho que bem, opa, errei, olé, headshot, acabou, tem aqui, né, não, onde eu planto, aqui atrás, né, bora lá, então, tem que ficar olhando daqui, né, putz, 45 segundos restantes, bora lá, boa, 30 segundos restantes no ciclo de desativação da bomba, tá bom, porque tá em inglês, não coloquei em inglês não, ah, tem um escudão, fudeu, 15 segundos restantes, boa, ae, mano, sem tocar, hein, ganhando tudo estresse, sem tocar, nossa senhora, foi frenético, hein, mano, tô melhorando já a minha vida já, mano, aqui um pouco, né, caraca, mano, vou te falar, tenso, mano, tenso, 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 vou até deixar a missão lá nos seleções, as seleções aqui, gente, porque, né, chegando mensagem é foda, né, mano, bom, agora eu só vou fazer a terceira missão, porque eu acho que o vídeo não tá longo assim, eu acho que vai ficar 30 minutos ou menos, tomara, né, tomara que sim, né, então, bora lá, galorinha, então, vamos lá, deixa eu vir aqui, a próxima missão é, vamos ver aqui, não, é, eu já fiz duas, que é essa aqui, no caso, bom, bora fazer neutralização de C4, né, essa aqui agora, termina o cenário em até 5 minutos, menos 50, disso assim que a carga C4, ok, eu acho que esse aqui vai ser isso, esse aqui elimina a célula terrorista, como assim, eliminar os terroristas, não sei, bora lá, neutralização C4, bora, normal, ao, você possui permissão para eliminar o alvo de alto valor em solo americano, este grupo é altamente treinado, financiado e com acesso a equipamento militar, eles são fanáticos e não tem respeito nem por sua própria segurança, eles fortificaram a área com armadilhas e explosivos que são designados para apagar rastros de suas operações, neste caso, a IQ será destacada, ela detecta sinais elétricos com sua red make free expert, e aí eu vou te falar, a IQ é gotosa, bora lá gente, cara que mira é essa, ou, 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 tá bom, bora lá, é riu, caiu pistolinha, olha lá mano, olha lá, a IQ, né mano, pelo laser, quebra aqui já, e com tudo mesmo, C4, ó, assenciadora, bora lá, ou, 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 tem uma aqui, nossa nem vi esse aqui, tem um cara com uma bomba, não acerta eu acho né, não, não, boa, e, boa, da doce rodices caraca tem cara aqui não tem que vasculhar o mapa inteiro oh my god certamente tem cara aqui tá né beleza tem mais nossa foi ter que eliminar os cara a cada canto aqui não tem né beleza vamos ver deitado vamos ver se tem cara aqui não caraca acabou acabou mano eu acho que os próximos cara acho que é lá em cima exatamente não vou ficar rolando porque eu tenho que terminar o cenário em cinco minutos mano eu acho que não vai dar não então bora pra cima lá vai é Pô, peraí. Ai! Ah, já passou 5 minutos, ah, não dá. Bora aqui pra cá. Ah! Quebrado aonde? Nada. Ah! Eu não sei da onde os 3 vão vir. Ah, estão vindo. Boa! Ai! Boa! Aliados eliminaram ação. Nice! Bom, terminamos os 3 cenários. Só faltou terminar em 5 minutos, cara. Mas aí eu vou fazer quando eu não estiver gravando. Pra já ficar tudo bonitinho, ok, gente? Bom, terminamos esses. Agora vamos para o último cenário. Só que isso vai ficar pro próximo vídeo. Pra eu fazer o último cenário. E o ático 5. Porque eu creio que é online. Porque não tem estrelas. Então, creio que é online. Então... Cara... Bora lá, né, mano? Bora lá pro terceiro cenário. O último, né? O penúltimo, quer dizer, né? Ou é o último. Porque eu acho que o ático 5 já é online. Então, beleza. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho que vai estar me ajudando bastante. E comenta aí embaixo o que você achou da gameplay. E compartilha esse vídeo pra qualquer pessoa que vocês conhecem. Que vai estar me ajudando bastante. Bom, vou estar ensinando esse vídeo por aqui. Até mais. Falou. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.